Está trazendo uma das frases que marcou a reunião ministerial e negativamente, inclusive roubou um pouquinho da, digamos, repercussão dessa reunião. Pela manhã, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevistas a uma série de rádios do estado de Goiás e aí ele voltou a entrar em colisão com o agro. Lula disse que reacionários que receberam dinheiro durante os governos dele, ainda assim, não gostam do PT ou de Lula. E mais, ele disse que o problema do agro com ele é ideológico. Dá uma olhada no que falou mais cedo o presidente da República. Se você conhecer alguém do agronegócio, alguém que é muito reacionário, alguém que é contra o Lula, alguém que é contra o PT, pergunte para ele, colocar na mesa números, se houve algum momento na história dele que o agronegócio recebeu tantos recursos como no governo do PT. Pergunte para eles. Pergunte para eles quanto é que eles pagavam a máquina dessas coletadeiras toda automatizada no governo do PT. Eles pagavam 2% de juros ao ano. Hoje eles pagam 14% ou 18% de juros ao ano. Então, eu tenho noção do que nós fizemos. Eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produto rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. Tem uma questão, pode trazer todo mundo para cá. O Yuri Pitta tem repercussão exclusiva, conseguiu falar com o presidente da frente parlamentar agropecuária e vai trazer para vocês. Mas tem uma questão, Yuri, que eu acho que vale a pena a gente ponderar antes de trazer a reação, que é o Lula tenta fazer uma fala pragmática. Ele diz, olha, eu vou fazer um bom plano safra, eu vou seguir investindo porque eu quero que o agro continue puxando a economia, vamos exportar mais. não me importa se eles gostam de mim ou não. Ele tenta fazer uma fala pragmática, diz, independentemente do agro e com a minha cara ou não, eu vou fazer o que eu acho que é melhor para o país e para o setor. Mas ele puxa, tem uma coisa que aparece muito, tem aparecido muito nas falas do presidente, que é essa coisa de certo inconformismo dele com setores que ele entende ter ajudado muito e que hoje são pilares da reação, da resistência que ele enfrenta na sociedade e no Congresso Nacional, que é o caso do agro. E aí acaba contaminando tudo. Quando ele fala o problema deles comigo é ideológico e usa a palavra como reacionários, ele está ali trazendo uma carga muito pesada, o que não ajuda a resolver e que acaba tirando a ideia de que era uma fala pragmática, que inicialmente me parece que era o que o Lula estava querendo fazer. De todo modo, dessa vez o presidente da frente parlamentar do agro, ele decidiu botar a bola no chão. O que o Lupion te disse, Yuri? Ele disse que o setor precisa de ações e não de palavras. Falou aqui para mim, Pedro Lupion, presidente da frente parlamentar agropecuária, deputado do PP do Paraná. O setor agropecuário espera respeito mais do que palavras vazias, precisamos de ações efetivas. E aí ele diz, olha, não é uma questão de ideologia, pelo contrário, e aí dá o outro ponto que a gente traz agora a informação. Se o presidente diz que o plano safra será robusto, terá o nosso aplauso. Ou seja, também demonstrando que há um pragmatismo ou há uma expectativa do setor de que, quando as políticas públicas são bem feitas, o setor aplaude e isso se converte, na avaliação da frente parlamentar agropecuária, em resultados econômicos. O Pedro Lupion me lembra que, olha, um PIB crescente, contribuímos com 24,8% do PIB, é oportunidade para todos os brasileiros. Claro que faz também a defesa da pauta que o agro quer ver aprovada no Congresso Nacional, por exemplo, o marco temporal que a Câmara já aprovou, está no Senado, questões relacionadas à regulação fundiária, licenciamento ambiental, uma pauta já conhecida do setor agropecuário, além de todas as conversas que estão relacionadas à reforma tributária. O que dá para a gente extrair, Dani, das falas de Lula, que agora, hoje, por exemplo, tem essa questão do setor agropecuário. Em outros tempos, teve o mercado financeiro, Lula teve, em outros momentos, também fez discurso voltado à elite econômica do país, pensando no setor empresarial que tinha, durante a campanha do ano passado, muita resistência à volta dele ao Palácio do Planalto. A grande questão é que, tanto o governo depende de uma boa relação com o setor privado, quanto o setor privado no Brasil depende de uma boa relação com o governo. Mas, de fato, ainda há um resquício de polarização, ainda há ecos do que foi a divisão de votos e de disputa do poder na eleição passada, mas fato é que há, sim, alguma movimentação do governo. Recentemente, o Lula falou, por exemplo, daquela questão envolvendo o setor de proteína animal que estava com carga parada na China, que o governo, o Ministério da Agricultura, estava tentando desembaraçar, ajudar os produtores brasileiros. Mas é ainda uma relação que, entre afagos e algumas cotoveladas, tende a ser a pauta ao longo do tempo, em especial, enquanto estiver, por exemplo, aberta, instalada e funcionando no Congresso Nacional, a CPI do MST, entre outras ações também aí direto, falando da agenda do Congresso relacionada ao setor. Agora, quando ele diz que não tem nada de ideológico, a gente está precisando de ver ações, acho que, de novo, o Plano Safra é uma oportunidade, a gente até colocou isso aí na nossa tarja, para tentar, talvez, cooptar pelo pragmatismo ou reduzir pelo pragmatismo essa, digamos, indisposição de parte a parte. Leandro, tem uma questão aí na fala do Lula, que eu achei interessante que, dessa vez, a coisa veio numa... a volta veio num tom do tipo, ó, bola no chão, se tiver isso aqui, a gente vai aplaudir, etc. e tal, para ver se começa a moderar. Quanto tempo, talvez, para diluir no fígado do presidente esse inconformismo, né, com setores que ele, de novo, julga ter ajudado muito e que se renderam e se tornaram pilares, primeiro do bolsonarismo e depois a essa frente de resistência às medidas do governo, na Câmara, principalmente? Olhando especificamente para esse mês de junho, a gente consegue perceber que há, pelo menos na fala do presidente da República, uma tentativa ali de tentar diminuir as resistências que o agro tem a ele. Por que eu estou olhando especificamente para o mês de junho? Porque na semana passada o Lula esteve lá na Bahia Farm Show, né, estava olhando aqui exatamente, é a maior feira agropecuária do Norte e do Nordeste, e ele pediu especificamente que o ódio seja jogado na lata do lixo, né, ele fez ali uma fala de tentar se reconciliar com o agronegócio, ressaltou a importância do agro para o país e está nessa toada, né, de tentar fazer esse movimento de reconciliação mesmo, de tentar se aproximar de um setor que é fundamental para a economia do país. Ele fez, naquela ocasião, na semana passada, ele fez ali um anúncio de investimentos do BNDES para o setor da agropecuária, disse que o governo passado, o governo anterior a ele, foi um governo muito ruim para o setor, né, disse que o valor, que é justamente o que se espera aí, né, do plano safra, que seja, de fato, uma novidade objetiva, né, para o setor. Ele disse que o valor do plano safra no ano passado foi muito abaixo, que tudo aquilo foi muito ruim, que as coisas vão melhorar, enfim. Já são seis meses de governo, né, a gente está hoje entrando na segunda quinzena do mês de junho. Então, é, de fato, e aí até somando lá com o que ele disse na reunião ministerial, né, o governo precisa olhar para frente, enfim, né, precisa colocar novidades para setores que não tiveram com o Lula na eleição, mas que continuam sendo fundamentais para o país, como é o caso do agronegócio. Pois é, Tainá, porque tem esse componente, né, aí o pilar do PIB é o agro, e o agro tem uma frente que está, o quê? Porque é gigantesca, né, juntando todo mundo que tem conexões, etc e tal, dá mais de metade do Congresso Nacional com tranquilidade, né, o que coloca a normalização dessa relação como uma prioridade inadiável para o governo que quer aprovar uma série de medidas. Ô Dani, são 300 deputados da Frente Parlamentar do Agro e 44 senadores. É muita gente, quase 60% da Câmara dos Deputados estão nessa bancada, então é mais que urgente recompor com esse pessoal, né. É muito interessante a fala do Lupion, se você der um Google e procurar o que é que ele tem falado sobre o presidente Lula, as falas são sempre nesse sentido, de dizer que o presidente da República está muito agressivo, de fazer condenar mesmo o posicionamento do Lula. Toda vez que o presidente vem a público e faz alguma consideração, o Lupion chama o agro de fascista, o Lupion vai lá e rebate. Queremos que o governo mostre respeito, enfim, são inúmeros posicionamentos nesse sentido. E o que ele fala hoje para o Ioripita, acho muito significativo, porque a estratégia do Lula, pragmática, como você ressaltou, Dani, de apontar os marcos, desde a campanha ele vem falando isso, nunca não teve outro governo que ajudou mais o agro do que o meu. Me parece que está sendo falha, porque se ele não recalcular o discurso, todo esse investimento que ele está fazendo e toda essa ajuda que ele está dizendo que está fazendo para o agro e todo o movimento de boa vontade do governo parece em vão. É claro que em números não, mas não adianta, me parece que não adianta o presidente da República apontar os números e se posicionar como alguém que tem a boa vontade de recompor e de ajudar o agro a reconhecer essa marca importante do agro para a economia do país, se no discurso ele está o tempo inteiro atacando o agronegócio. Eu me lembrava, Dani, da campanha, a dificuldade que foi para ele fazer algum gesto. Foi uma pergunta até que eu fiz para ele e o Fávaro estava lá, como essa ponte com o agro ainda, Fávaro, Tebet, Alckmin, foram várias pessoas direcionadas para fazer esse diálogo com o agro na campanha, porque o Lula não conseguia fazer esse gesto e o Fávaro tentava convencê-lo a assinar uma carta de um gesto mesmo ali, apontando um caminho de recomposição dessa aliança. E aí quando eu perguntei, foi engraçado na época até, porque eu perguntei para ele e ele respondeu o seguinte, olha, se eu fizer, tem que fazer para muita gente. Aí depois o Fávaro me chamou no bastidor e falou, poxa, a carta estava pronta, me parece que não vai sair mais. Então é isso, Dani, existe uma, na minha visão, é ainda aquele Lula candidato com muito rancor, agora presidente, mas com a mesma opinião de quando candidato, tendo muita dificuldade de recalcular o discurso e de mensurar qual é o impacto desse discurso hoje, por exemplo, nas votações do Congresso Nacional com uma bancada desse tamanho que o agronegócio tem.